Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha! Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou falar sobre a história do Faros. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta! O mercado brasileiro, até o início de 1976, permitia a importação de veículos de diversos países para serem comercializados aqui. Porém, em 7 de abril de 1976, com o Decreto-Lei nº 1455-1976, o comércio de veículos no Brasil ficava restrito aos modelos produzidos exclusivamente aqui, proibindo a importação. Em função dessa restrição, aumentou o número de empresas transformadoras de veículos, principalmente de esportivos, que utilizavam como base a mecânica de modelos de veículos produzidos aqui. Eram os veículos fora de série. Em 1977, um grupo liderado pelos italianos Alfio Russo e seu filho Giuseppe Russo começou a desenvolver o projeto de um carro esportivo. A Faros Indústria de Veículos Esportivos Limitada, de Belo Horizonte, foi constituída em 1979 e produziu seu primeiro protótipo nesse mesmo ano, que recebeu o nome de Faros ML 929. O nome Faros era a junção das letras iniciais de família Russo, a família detentora da marca. Sua apresentação foi no Palácio das Convenções do Shopping Center de Belo Horizonte, no dia 11 de fevereiro de 1980, com um coquetel, almoço e test-drive. Foram contratados dois engenheiros para desenvolverem o projeto desenhado por Alfio Russo. Arkady Zinoviev, um russo graduado na Austrália com experiência na Fórmula 1, e José Carlos Giovannini, um ex-engenheiro de projetos da Fiat. Foram investidos mais de 12 milhões de cruzeiros na época. O Faros tinha aparência esportiva, com 4 metros de comprimento, 1,68 de largura, 1,10 de altura e entre-eixos de 2,40 metros. Sua lateral tinha um perfil em acentuada forma de cunha, com uma zona frontal com coeficiente de penetração aerodinâmica de 0,34 e traseira definida pelas colunas se alongadas em fastback. O chassi do Faros era construído em chapa de aço dobrada, em duplo Y, formando grandes caixões de seção quadrada, seguindo o mesmo princípio do chassi tubular utilizado pela Lotus. Sua carroceria era de fibra de vidro moldada em peça única, unida ao chassi por calços de borracha, e o tanque de combustível de 70 litros tinha estrutura em borracha e espuma. Vinha com um motor 4 cilindros transversal, entre-eixos, utilizado no Fiat 147 Rally, com 1.297 cm³, 10,8 kgfm de torque brutos, transmissão de 4 marchas, radiador de água na dianteira e tração traseira. A articulação da direção era neutralizada e ancorada no chassi. O motor tinha acesso tanto por fora como por dentro do carro. Tinha suspensão independente nas quatro rodas, tipo McPherson, com amortecedores telescópicos hidráulicos e molas helicoidais, originária do Fiat 147, só que recalibrada. As barras estabilizadoras foram substituídas por tensores longitudinales, freios a disco, hidráulicos e de duplo circuito nas quatro rodas, e foi desenvolvido um sistema de freio de estacionamento nas rodas traseiras, especialmente para o modelo. Vinha com faróis retangulares escamoteáveis, lanternas traseiras do Ford Corsair II e dois porta-malas, um dianteiro, que guardava o estepe, e outro traseiro, com sua tampa abrindo para o lado esquerdo. Internamente, apresentava um painel completo, com dois mostradores maiores, sendo um contagírus à esquerda e o velocímetro à direita, e entre eles um instrumento menor com luzes espia, além de cinco mostradores pequenos no painel, um indicador de nível de combustível à esquerda e marcador de temperatura de água, manômetro de óleo, termômetro de óleo e voltímetro à direita, além de console central, bancos e volantes esportivos, vidros elétricos e, na versão luxo, ar-condicionado, estofamento de couro e teto solar. A produção seriada do novo modelo teve início em fevereiro de 1981, com produção de 15 unidades mensais e 100 carros foram fabricados no primeiro ano. No 12º Salão do Automóvel, em novembro de 1981, foi lançado o Faros TS 1.6, com os mesmos elementos mecânicos do ML 929, porém com motor do Volkswagen Passat TS, com 1.588 cm³, com 96 cavalos brutos e caixa de mudanças Volkswagen, ainda entre-eixos, porém com montagem longitudinal. Externamente, os dois modelos se diferenciavam em detalhes. Nas entradas de ar adicionais para o motor do radiador, sendo quatro pequenas grades sob o para-choque dianteiro mais largo. Nas aberturas para a ventilação do motor, sobre a tampa traseira, que deixaram de ser circulares e horizontais, passando a ser oblongas e verticais. Nas lanternas traseiras, que passaram a ser do Volkswagen Voyage, e nos faróis mais auxiliares montados mais abaixo, ao lado das novas grades de ventilação. No interior, passou a contar com porta-luvas com tampa, e o motor passou a invadir mais o habitáculo. Em 1982, a grife Gucci lançou uma série especial do Faros TS 1.6, com para-choques da cor da carroceria, ar quente, som estéreo e grande quantidade de logotipos do costureiro distribuídos pelo exterior e interior do carro. Em 1983, a razão social da empresa foi alterada para a Embrabe Comércio Indústria Limitada e suas instalações industriais transferidas para a Contagem, em Minas Gerais. Em 1984, no 13º salão do automóvel, foi apresentado o Faros Beta, nas versões Coupé e conversível, com o conjunto propulsor 1.8 do Chevrolet Monza, com 96 cv a álcool ou 83 cv a gasolina, sempre entre eixos, e transmissão automática ou manual de quatro ou cinco marchas. Como alterações estéticas, foram colocadas novas rodas de liga leve e aro 14, para-choques maiores com o novo posicionamento das lanternas e apenas duas entradas de ar para o radiador, além de novas luzes de placa, enquanto o interior foi redesenhado e recebeu vidros elétricos e retrovisores com comandos elétricos. A empresa chegou a participar do Salão Internacional de Nova Iorque de 1987, onde seus carros foram bem cotados, mas o acordo acabou não sendo formalizado. Em 1988, o motor Chevrolet 1.8 foi substituído pelo 2.0, também do Chevrolet Monza, sempre com tração traseira, e no Salão do Automóvel de 1988, foi apresentada a linha com um conjunto mecânico Volkswagen, com motor AP2000 carburado, do Volkswagen Santana, com 112 cv e 17,3 kgfm de torque, e câmbio manual de cinco marchas do Volkswagen Gol GTS, além de embreagem hidráulica e servo-freio. Os para-choques passaram a ser da cor do carro, as entradas de ar foram alteradas, as lanternas traseiras passaram a ser iguais às do Volkswagen Santana e foram reduzidas as dimensões do túnel central, melhorando o espaço interno. Também apresentado no Salão do Automóvel de 1988 como protótipo e efetivamente lançado em 1989, surgiu o último lançamento da marca, o Faros Quadro do Volkswagen, com o mesmo conjunto propulsor Volkswagen apresentado no ano anterior. A carroceria, com o novo desenho, permanecia de fibra de vidro, com duas portas e faróis retráteis, e as lanternas traseiras passaram a ser iguais às do Volkswagen Gol. Vinha com um novo chassi tubular periférico, motor e tração dianteiros, freio a disco apenas na dianteira, suspensão do Volkswagen Santana, dianteira McPherson e traseira semi-independente, com molas helicoidais e braços longitudinais. Suas portas eram abertas por controle remoto, não tendo maçanetas externas. As maçanetas internas eram do Fusca, os difusores de ar do Volkswagen Passat, vinha com rádio com toca-fitas, ar-condicionado clima alto, interior revestido em couro, painel com instrumentação completa, direção hidráulica, vidros e espelhos elétricos e volante com regulagem elétrica de altura. Em 1990, a empresa foi comprada por um grupo empresarial paulista, que assumiu seu comando. Mais uma vez, sua razão social foi alterada e passou a se chamar Tecvan, tecnologia de vanguarda S.A. Nesse ano também, houve a abertura do mercado nacional aos veículos importados, caminho inverso ao que foi feito em 1976, citado no começo dessa história, o que acabou prejudicando os pequenos fabricantes em função da alta competitividade. Algumas tentativas de acordos internacionais foram frustradas com uma negociação que não foi efetivada, de exportação de mil unidades do Faro para os Estados Unidos, para Dreaming Ports, inclusive com o comprometimento de construção de uma nova fábrica no Brasil. Cogitou-se também colocar mecânica Chrysler nos faros que rodariam na América do Norte. A nova empresa ainda esteve presente no 16º Salão do Automóvel, em 1990, tentando sobreviver, mas oficialmente faliu em 1991, levando consigo mais uma marca que fez história na indústria automobilística brasileira, com aproximadamente 1.200 carros produzidos, sendo 80 deles exportados para países como Alemanha, África do Sul, Japão e Estados Unidos. Alguns fatos interessantes fazem parte da história do Faros. Na cidade de São Paulo, uma lenda urbana surgiu nos anos 80, o Homem do Carro Amarelo. João Laranunes, sempre bem vestido, parava seu faros conversível com capota recolhida em regiões nobres da cidade. Colocava seu cachorro de pelucinha em cima do carro e curtia ser observado por quem passava no local. Se tornou um ícone da cultura paulistana. O Faros ainda hoje disputa corridas na Gold Classic, na categoria Super Classic, e o último Faros produzido, que estava na linha de montagem quando a empresa encerrou as atividades e foi entregue em 1992, ainda roda hoje totalmente original. Aqui finaliza a história do Faros. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e acompanhar as nossas redes sociais. Semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá!